Olá, sou o professor Marcos Leandro e quero trabalhar com você agora uma questão que envolve políticas públicas voltadas para a garantia da cidadania. Em primeiro lugar, o que seria uma política pública? Porque a palavra política isoladamente significa uma coisa, pública isoladamente também significa outra, mas política pública dá a entender uma intervenção do Estado para solucionar um problema social. Isso seria uma política pública. Teríamos aqui um exemplo de uma tentativa de política pública para solucionar um problema social. Veja o que a questão diz. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Veja, é importante perceber que cidadania deve ser exercida, deve ser garantida na prática. Não basta uma cidadania apenas no papel. Inclusive, é com essa ideia que o texto se encerra. Fazer valer na prática aquilo que na Constituição, ou seja, no papel, na teoria, já está garantido. E você percebe que o SUS seria um avanço no marco civilizatório porque vivemos uma sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista onde tudo tem a potencialidade de virar mercadoria. Entretanto, a ideia de um sistema único de saúde seria que este sistema daria assistência médica para todos os indivíduos, independentemente das particularidades individuais, das questões econômicas, da religiosidade. Ou seja, só pelo fato de ser um cidadão você já teria direito ao atendimento ao SUS, mostrando que, neste caso, nem tudo pode se reduzir à mercadoria, que é o caso da saúde. Portanto, o sistema único de saúde seria uma tentativa de exercer, de colocar em prática a plena cidadania. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são alternativa a paternalismo e filantropia. Veja, paternalismo não, porque seria paternalista se apenas privilegiasse alguns. Além do mais, filantropia dá a entender uma ajuda, uma caridade, e aqui é um direito. Alternativa B diz liberalismo e meritocracia. Não, liberalismo é uma questão econômica, político-econômica. E, além do mais, a meritocracia, que está muito vinculada ao liberalismo, eu não posso dizer que o SUS utiliza critérios meritocráticos para escolher quem seria atendido ou não. Então, já está errado a alternativa B. Alternativa C diz universalismo e igualitarismo. Exatamente. Nenhum cidadão pode ser negado a cidadão um atendimento médico. Independentemente das suas particularidades, o SUS é para qualquer brasileiro ou brasileira. Portanto, a alternativa C está perfeita. Alternativa D diz nacionalismo e individualismo. Não. Individualismo, se estamos falando de um direito social, não é individual, portanto. E a alternativa E diz revolucionarismo e coparticipação. Também não. Revolucionarismo dá a entender uma mudança política estrutural. Em momento algum se fala disso aqui. Portanto, a única alternativa correta seria a alternativa C. Eu espero ter ajudado você e até a próxima questão.